E a partir desta Copa do Mundo, os 11 jogadores podem ficar na reserva. São 22 os inscritos na Copa do Mundo, 11 titulares começam a partida e os outros 11 podem ficar no banco de... Chapuis Sato, dominou, Lalas na marcação, ele tenta a virada, busca um espaço para bater para o gol, não consegue. Esforça, ele sim, pode tentar, ouve o desvio, Tony Miola esperto faz a defesa. Seu acompanhe, e aí veio complicada para o goleiro, ele saltou o Duley, chega praticamente do lado do jogador suíço para travar. Não chegou a ser um carrinho por trás, por isso não merece a expulsão. Vai chegar um quinto, ele fica atento no gol, tem a grande chance do gol, bateu o Bregge, golaço, gol da Suíça. Gol de Bregge, esquerdo de Miola, George Bregge. Dez anos é veterano, e marca um golaço que você revê cobrando falta. No canto esquerdo, o goleiro dá aquele tradicional passo para o canto direito, esperando a bola que encobre a barreira. Ela vai lá do outro lado e mata o Miola, Raul. Bom lance americano lá pela direita, com o Harkes. E aí a falta. Veja de novo, o tranco que o jogador Hart sofreu do esforça. Até agora a Suíça já chutou no gol dez vezes, nos Estados Unidos sete. Veja os cinco homens na barreira, a cobrança da falta. Gol! O Hinalda! Que grande cobrança de falta, mais uma bela cobrança de falta no jogo. O Hinalda bateu, e o camisa 11 faz o primeiro gol americano na Copa de 94. E empata o jogo, para delírio da galera, no estádio em Detroit. Veja de onde ele bateu, mas como ela vai e toca na trave, praticamente antes de entrar. Foi lá na que uma analisa as informações da Copa do Mundo, e também o bolão do Faustão. Tudo para você, no show do intervalo aqui na Globo. Depois a gente volta para o segundo tempo, de Estados Unidos 1, Suíça 1. Enquanto você vê mais uma vez, o golaço do Hinalda. Suter, olha a bola para Esforza. A bola vai sobrar, o réu, bateu, catafirme, Meola. Bem colocado o goleiro americano. Segurou firme, ganha os aplausos da torcida. Weggle e Tabi Ramos, agora é a vez da velocidade americana. Grande enfiada, grande enfiada. Lá vem Duley, grande perigo, catafirme o goleiro. O Duley não colocou força na bola, tentou colocar efeito. Lá vem ele. Encostou o Weggle. Vai para o lance individual. Volta a bala para a Duley. Outro cruzamento para a área. Olha a subida do Harkes. Ele tinha espaço, viu bem a posição do goleiro e buscou o canto esquerdo. Veja outra vez como teve consciência na cabeçada ao ataque. Mais uma vez a Suíça corta, Chapuisati recebe. Cortou bem, entrou na área. Olha o cruzamento, pode pintar o gol. Perde a chance, o réu. Na primeira jogada eficiente, realmente, do jogador Chapuisati. Outra vez. Limpou a marcação. E o réu tentou bater de primeira. Com a chapa do pé direito, ela saiu do goleiro. Vai terminar o jogo. Aí está, apita Francisco Lamolina. Termina o jogo no estádio Silverdome em Detroit. Um para os Estados Unidos, um para a Suíça.